Bom, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem ainda hoje, que é sobre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Por exemplo, esse daqui é um exemplar de uma Bíblia Evangélica, de uma Bíblia Protestante, né? Esse daqui é um exemplar de uma Bíblia Católica, tá certo? Então, aparentemente, não quer dizer muita coisa mostrar esses dois livros para vocês, porque não dá para saber qual a diferença que pode possuir entre eles, olhando só assim as capas, e capas até desgastadas pelo tempo. Mas muitas pessoas têm a curiosidade, a vontade de saber qual a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. Inclusive, tem pessoas que acreditam que a Bíblia da outra confissão religiosa não é nem confiável que um evangélico, um protestante, não deve ler uma Bíblia Católica e vice-versa, o que é um completo absurdo, sem dúvida nenhuma. Nós, aqui no mundo ocidental, temos a mania, temos o péssimo vício, principalmente aqui no Brasil, nos setores mais conservadores, de achar que essa discussão se resume a católicos romanos e a protestantes evangélicos, principalmente. Mas essa é uma discussão muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Na verdade, muitos evangélicos aqui no Brasil pensam que a sua Bíblia, que a Bíblia que a sua tradição possui é a Bíblia adequada e que a Bíblia Católica é uma exceção, que tem lá inserções equivocadas, etc. Muitos católicos também pensam dessa maneira. Pensam que a sua versão da Bíblia é a versão original e que a Bíblia que os evangélicos usam é uma Bíblia que está faltando textos ou coisas semelhantes. Tanto uma versão quanto a outra, elas são exageradas, porque essa é uma discussão muito maior, como eu falei. Existe, por exemplo, o cristianismo de tradição oriental, que também tem as suas variações dependendo da comunidade, dependendo da tradição, dependendo também do lugar onde essas comunidades estão inseridas. A Bíblia evangélica que a gente conhece aqui no Brasil é composta de 66 livros. Já a Bíblia Católica é composta por mais sete livros, que são os chamados livros deuterocanônicos, também chamados por evangélicos, de modo equivocado, de livros apócrifos. Qual é a diferença? Bom, muitas pessoas falam Ah, são livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo. Nada a ver. Esse é um comentário absolutamente pobre e absolutamente discriminatório até. Esses livros são livros que a Igreja não reconheceu. Não, nada tem a ver com a Igreja, porque esses livros fazem parte do Antigo Testamento da Escritura Judaica. A diferença é, resumindo a história, tão somente que a Bíblia evangélica se baseia na tradição da Septuaginta, onde esses livros não foram encontrados ou não foram usados por aquele setor lá de Alexandria, que traduziu do hebraico para o grego, o texto do Antigo Testamento, e a Bíblia católica tem como base principal a Vulgata de São Jerônimo, que é uma tradução para o latim que aconteceu na Antiguidade Cristã por volta do século III, do século IV. Tão somente é isso. O problema não é espiritual de maneira nenhuma. O problema nada tem a ver com o Espírito Santo. É tão somente uma questão de tradição, uma questão de tradução, e também uma questão de fontes que foram utilizadas para a tradução dessas versões. Como eu falei, não são as únicas versões nem as únicas diferenças que se tem sobre a Bíblia Sagrada. Em vários lugares do mundo, em várias áreas do cristianismo, tem outros tipos de diferenças. Aliás, quando o Novo Testamento cita as escrituras, como, por exemplo, a Carta de Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada, do que é que o texto está dizendo? A escritura que a igreja tinha era a escritura do judaísmo, era o que nós chamamos de Antigo Testamento. E você sabe que, provavelmente, alguns livros que estão na Bíblia católica eram utilizados por algumas comunidades da Igreja Primitiva como sendo escritura sagrada. Por exemplo, alguns nomes ligados à tradição evangélica usaram em seus sermões livros considerados deuterocanônicos, como, por exemplo, John Wesley pregava muitas vezes sobre o livro de Eclesiástico. A comunidade primitiva conhecia esses textos. Muitas delas usavam esses textos como usavam também outros textos neotestamentários, entre aspas, mas que acabaram ficando de fora do cânon do Novo Testamento, que muitas pessoas têm a visão romântica de achar que o cânon foi definido por uma revelação do Espírito Santo, mas não foi assim. O processo de definição desse cânon levou séculos para ser formado, foi formado pela instituição religiosa e também teve questões, claro que teve questões de tradição, questões de uso das comunidades, mas também teve peso político nessas escolhas, sem dúvida nenhuma, até porque a Igreja Antiga não tinha preocupação com o cânon fechado, definitivo, mas ela tomava conhecimento dos escritos que chegavam até ela e, claro, tinham os seus critérios de leitura desses textos. E alguns circulavam em umas comunidades e não circulavam em outras e vice-versa. Então, se você é alguém que gosta da Bíblia, que ama a Bíblia, que quer conhecer o texto sagrado, você pode ter na sua casa versões da Bíblia protestante, versões da Bíblia católica. Aliás, entre as Bíblias que nós temos em português, as Bíblias católicas, elas costumam ter uma tradução melhor, comentários mais aprofundados e mais técnicos, e elas costumam ter uma fidedignidade na tradução muito maior do que a maioria das Bíblias evangélicas, o que não quer dizer que não tenha boas versões também de Bíblias evangélicas protestantes. Vou lhe deixar duas sugestões de traduções bíblicas, que é a Bíblia de Jerusalém e também a Bíblia Tebe, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Os especialistas da área bíblica consideram essas versões versões de boa qualidade, versões muito confiáveis e versões que você deve ter na sua casa. E se você quiser um vídeo sobre cinco sugestões de Bíblias, é só você escrever aqui nos comentários dicas de Bíblias, que em breve eu faço um vídeo falando sobre esse tema, que é um tema muito interessante, um tema ainda pouco conhecido pela maioria dos cristãos e que deve, sem dúvida nenhuma, ser aprofundado. Tá bom? Então nós estamos chegando ao final desse vídeo, mas antes de você passar para outro vídeo, eu lhe faço um convite. Venha participar do meu grupo de estudos. O meu grupo de estudos não é apenas um grupo do WhatsApp, por exemplo. Lá a gente se reúne, temos essa ferramenta, mas apenas para marcarmos as datas. Porque nós nos reunimos de modo online, de modo ao vivo, cada um na sua casa, no lugar de preferência, e nós trocamos ideia em tempo real. E lá você me vê, me ouve, pode falar, eu posso lhe ver, posso lhe ouvir. E nós temos tido experiências muito interessantes de trocas, de experiências, de conhecimento, e isso tem sido enriquecedor para quem faz parte, porque nós temos pessoas do país inteiro, praticamente, que participam conosco do grupo de estudos online. Para você fazer parte, você não precisa ser universitário, não precisa ter curso superior de teologia, basta ter o interesse de aprofundar o seu conhecimento e se tornar membro do canal Café Colonial. Você faz parte desse grupo, tem descontos em todos os cursos que eu faço, tem conteúdos exclusivos para você, e, claro, você colabora muito para o crescimento e o desenvolvimento do nosso trabalho. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade. oportunidade.